Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Quarta-feira da primeira semana. Quão grande foi a dor de Nosso Senhor em sua paixão? Olhai, julguai, se existe dor igual à dor que me atormenta. Lamentações 1, 12. Nosso Senhor, ao sofrer, sentiu realmente, em seus sentidos, a dor que é causada por algo que é corporalmente nocivo. Ele também sentiu aquela dor interior que é causada pelo temor de algo perigoso, a qual chamamos de tristeza. Em ambos os sentidos, a dor sofrida por Nosso Senhor foi a maior dor possível de ser sofrida nesta vida presente. Há quatro razões para isso. 1. As causas da dor. A causa da dor nos sentidos foi a fragmentação do corpo, uma dor cuja amargura proveu em parte do fato de que os tormentos atacaram todas as partes de seu corpo e em parte do fato de que, de todos os tipos de tortura, a crucificação é, sem dúvida, a mais cruel. Os pregos atravessam os lugares mais sensíveis do corpo, as mãos e os pés, e o próprio peso do corpo aumenta a dor a cada instante. Soma-se a isso a agonia longamente prolongada, já que o crucificado não morre imediatamente, como acontece com os decapitados. As causas das dores interiores eram, primeiro, todos os pecados da humanidade inteira, pelos quais, através do sofrimento, Ele estava fazendo reparação. De modo que, em certo sentido, Ele os tornou para si como se eles fossem mesmo os seus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas por meus pecados? Segundo, o caso específico dos judeus e dos outros que participaram do pecado de matá-lo, e especialmente o caso de seus discípulos, para os quais sua morte era algo de que se envergonhavam. Terceiro, a perda de sua vida corporal, o que, pela própria natureza das coisas, é algo de que a natureza humana foge com pavor. 2. Nós podemos considerar a grandeza da dor de acordo com a capacidade de sofrer, corporal e espiritualmente, daquele que sofreu. Em seu corpo, ele havia sido formidavelmente composto, já que o mesmo foi formado pela operação miraculosa do Espírito Santo. Portanto, seu tato, o sentido pelo qual experimentamos a dor, era dos mais aguçados. Também sua alma, por causa de suas faculdades interiores, conhecia todas as causas da dor como que pura experiência. 3. A grandeza do sofrimento de Nosso Senhor pode ser considerada também no que diz respeito ao fato de que sua dor e sua tristeza não tiveram nenhum alívio. 4. Ora, no caso de qualquer outro sofredor, a tristeza de alma e até mesmo as dores corporais são diminuídas através de um tipo de racionalização, por meio da qual é trazida das faculdades superiores às inferiores, uma espécie de distração da dor. Mas quando Nosso Senhor sofreu, isso não aconteceu, pois Ele permitiu que cada uma de suas faculdades agisse no sentido de sofrer ao máximo em sua capacidade específica. 4. Podemos considerar a grandeza do sofrimento de Cristo em sua paixão, levando em conta o fato de que sua paixão e a dor que ela acarretou foram aceitas deliberadamente por Cristo, com o objetivo de libertar o homem do pecado. E, portanto, Ele se comprometeu a sofrer uma quantidade de dor proporcionalmente igual ao alcance que teria o fruto que nasceria da paixão. Por todas essas causas, se as considerarmos como um todo, ficará evidente que a dor sofrida por Cristo foi a maior dor jamais sofrida. 5. A dor sofrida por Cristo foi a maior dor jamais sofrida. 5. A dor sofrida por Cristo foi a menor dor jamais sofrida. 6. A dor sofrida por Cristo foi a maior dorner. 6. A dor de Cristo foi a maior dor mais sofrida. 1. A frostidade do Senhor ainda sofrida por Cristo,